Santo Antônio faz achar bens perdidos, retirado do livro Vida e Milagres de Santo Antônio, do Padre Fernando Tomás de Brito. Santo Antônio é um exímio protetor dos fiéis em todo tipo de necessidades e tem um especial patrocínio em relação às pessoas que perderam seus bens e desejam recuperá-los. Para isso, vamos contar cinco histórias que Santo Antônio fez achar os bens perdidos. Primeira história. Em uma das ocasiões em que se abriu empado a um cofre contendo as relíquias do santo, o conde Jacome de Coalto segurava uma das chaves. A condessa, sua esposa que estava doente, lhe havia entregue dois preciosos anéis com diamantes que tinham muito valor. Recomendando ao conde que tomasse muito cuidado com eles e tocasse esses anéis nas relíquias de Santo Antônio. Mas aconteceu por infelicidade que o conde Jacome perdeu um dos anéis e por mais que fizesse o esforço, não conseguia recuperá-lo. O guardião do convento lhe recomendou que rezasse o responso de Santo Antônio para achar o anel. O conde retornou à sua casa muito contariado por ter pedido da joia da condessa. Mas qual não foi sua admiração quando encontrou o anel perdido junto à janela de sua casa? Contou então à esposa o ocorrido e ambos acreditaram que Santo Antônio fizeram uma intervenção milagrosa. Dando por isso, os condes muitas graças fizeram ação de graças a Santo Antônio por ter recuperado o bem perdido. Segundo exemplo Dom Inácio Marrínque, bispo de Córdoba Muito devoto Santo Antônio possuía um anel que estimava grandemente. Certo dia notou a falta do anel. Ou ele tinha perdido ou alguém tinha furtado o anel. Passou-se muito tempo sem que o anel aparecesse. Um dia estava o bispo à mesa com alguns senhores, seus parentes, quando, casualmente, se falou no poder de Santo Antônio para encontrar bens perdidos. Disse então o bispo Tenho recebido grandes favores de Santo Antônio, mas ele ainda não ouviu as súplicas que lhe tenho feito para achar o anel que perdi. Mal tinha acabado de proferir essas palavras quando o anel desaparecido caiu no meio da mesa, à vista de todos, sem que ninguém soubesse explicar de onde vinha. Terceiro exemplo Estava saindo de Tolossa o bispo Dom Frei Ambrósio Catarino, grande escritor, e levava na bagagem muitos papéis. Entre eles tinha um livro intitulado A Glória dos Santos. Já tinha caminhado dezenas de quilômetros quando notou que haviam caído no caminho três escritos preciosos que tinham dado muito trabalho. Com enorme tristeza, refez o caminho para ver se encontrava os seus três preciosos escritos. Mas foi tudo em vão. Lembrou-se então de Santo Antônio e dirigiu a ele uma prece fervorosa, prometendo que se encontrasse o que perdera, acrescentaria ao livro A Glória dos Santos a narração daquela glória de Santo Antônio. E nesse mesmo instante aproxima-se dele um desconhecido, que lhe pergunta se ele não havia perdido uns papéis. E eram aqueles papéis tão desejados por esse bispo. Quarto caso. Na vila de Alcácer do Sal, vivia um homem rico, um devoto que tinha o costume de todos os anos pagar as despesas da festa de Santo Antônio. Aconteceu que esse senhor, certo dia, foi lavar as mãos de um tampoço muito profundo que possuía em seu quintal e, num movimento desastrado, deixou cair dentro um anel pelo qual tinha muita estima. Todas as tentativas feitas para recuperá-lo foram inúteis. Confiou então o caso a Santo Antônio. Tempos depois, durante a festa de Santo Antônio, como de costume pagava as despesas, estava o homem dentro da igreja assistindo à solenidade. Nisto aproximou-se dele um criado muito contente e lhe estendeu um anel. Esclareceu que tinha ido tirar a água do poço e deixara nele cair o balde. Lançaram então um gancho para prendê-lo e, ao puxar na ponta do gancho, vieram o anel, tão bem encaixadinho que parecia ter sido o poço de propósito por alguém. Santo Antônio parece ter querido demorar a devolução do anel até sua festa, para manifestar quanto lhe agradava a devoção do bom homem pela sua festa. E quinto caso, aconteceu com quem escreveu este livro que tem os testemunhos, com o padre Fernando Tomás de Brito. Ele relata, Fui com alguns amigos à ilha comprida, no extremo sul do litoral paulista, e levava no bolso da camisa uma preciosa relíquia do santo lenho, numa teca de prata portuguesa, que me fora dada por um sacerdote da companhia de Jesus e de qual eu nunca me separava, dessa preciosa relíquia do santo lenho, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de dois ou três dias de acampamento, fomos, alguns companheiros e eu visitar a histórica e pitoresca cidadezinha de Cananeia, numa ilha vizinha. A certa altura do passeio, ponho a mão no meu bolso e dei conta que não estava ali mais a preciosa relíquia. Eu lembrava de ter saído com ela do acampamento, mas não sabia onde poderia ter perdida. Poderia ter sido na areia da praia, durante o trajeto do automóvel, na balsa, durante a travessia do braço do mar, ou durante o passeio a pé na cidade. Encontrá-la naquelas condições seria como achar a gura em palheiro. A aflitíssima me expulsa a percorrer o caminho antes, com esperanças de encontrar a relíquia. Ao mesmo tempo, invocava Santo Antônio, pedindo que a fizesse a reparecer. E, graças a ela, fui encontrá-la bem no meio de uma passagem de terra abatida, próximo ao centro da cidade, num local em que certissimamente muitas pessoas haviam transitado e no qual a teca de prata com facilidade seria percebida pelos passantes. Contentíssimo com o achado, retornei ao acampamento com os companheiros, dando graças ao glorioso Santo Antônio e a todos contando a graça que acabara de receber. Estes são apenas cinco casos, mas quantos e quantos milagres não têm sido realizados pela intercessão de Santo Antônio para a glória de Deus e para a sua. Santo Antônio, rogai por nós e para todos aqueles que tiverem algum bem perdido, para todos aqueles que desejam encontrar algum bem, algo precioso, algo que foi perdido, peça a intercessão de Santo Antônio. Ele não falha, ele não abandona aqueles que recorrem a ele. E é muito importante, além do pedido, a oração, o responso de Santo Antônio, que poder, que eficácia tem o responso de Santo Antônio para achar bens perdidos. O responso de Santo Antônio estará aqui, embaixo, na descrição do vídeo. Santo Antônio, rogai por nós.